Vamos começar a falar sobre... Transmissão de MCU, bora a vinheta aí! Dando sequência a esse nosso plano de estudos, um assunto que muito tem aparecido no Enem são as famosas transmissões de MCU. Aí que fica a primeira pergunta. O que é uma transmissão de MCU? Na verdade, a transmissão de MCU é um corpo executando um MCU e induzindo um outro corpo a desenvolver também um MCU. Essas transmissões de MCU, elas podem acontecer de várias maneiras. Contato direto, por exemplo, entre engrenagens. Contato por meio de uma correia entre duas roldanas. Contato com o solo, por exemplo, entre pneu de carro. E uma transmissão também que é interessante salientar aqui é a transmissão por eixo. Quando a gente coloca algumas engrenagens pelo centro conectadas a um eixo em comum. Vamos separar essa nossa aula aqui em dois pontos importantes. Primeira transmissão que a gente vai falar aqui é a transmissão por correia. É a mesma interpretação física da transmissão por contato via chão ou contato direto entre engrenagens. Um exemplo típico da transmissão por correia é o famoso esquema do pedal da bicicleta e da conexão com a roda de trás. A propósito, coisa bem boa quando rebentava a correia da bicicleta e tu tomava a pedalada na canela, né? Coisa prazerosa isso. Coisa prazerosa isso. Na transmissão por correia ou por engrenagens tu tem que ficar atento por uma coisa. O que há em comum entre essas roldanas quando elas estiverem nessa conexão? Essa transmissão via correia, via contato com o solo ou via contato entre as engrenagens faz com que esses corpos que executam a MCU tenham obrigatoriamente a mesma velocidade linear ou tangencial nas bordas desses corpos. Se vocês pegarem um sistema de correia da bicicleta as duas engrenagens giram exatamente com a mesma velocidade. Se vocês pegarem duas engrenagens em contato e elas estiverem girando obrigatoriamente giram com a mesma velocidade. Os pneus de um carro, por exemplo se não houver derrapagem eles em contato com o solo vão girar obrigatoriamente com a mesma velocidade. Então o que tu tem que ficar atento é que na transmissão por correia ou contato direto ou indireto há uma igualdade da velocidade linear ou tangencial. Não pode haver diferença de velocidade se não acontecem situações tais como a correia da bicicleta arrebentar isso não pode acontecer. Ou então os pneus em contato com o chão ocorre uma derrapagem isso não pode acontecer. Nessa transmissão de MCU tu tem obrigatoriamente mesma velocidade linear ou tangencial nas bordas, na periferia desses corpos que executam esse MCU. Friou minhas cuecas aqui. Um detalhe importante nessa transmissão por correia é o seguinte se das engrenagens da bicicleta há uma diferença de tamanho de raios como é que elas se comportam para girar com a mesma velocidade? É que nem duas pessoas andando lado a lado só que essas pessoas elas têm passadas diferentes passadas de tamanhos diferentes. Para as duas pessoas andarem juntas elas têm que desenvolver obrigatoriamente a mesma velocidade a pessoa que tem passadas curtas obrigatoriamente ela vai ter que aumentar o número de passadas. No caso da engrenagem no caso da transmissão por correia a roldana menor de menor raio para girar com a mesma velocidade que a roldana maior ela vai ter que desenvolver um número de voltas a mais esse número de voltas como é que a gente chama isso? frequência essa roldana de menor tamanho apresenta uma frequência maior um número de voltas maior para poder andar girar com a mesma velocidade que a roldana maior essa diferença de frequência que vai existir entre as engrenagens devido a essa diferença de tamanho acarreta obrigatoriamente uma diferença em outras grandezas se a frequência é diferente para as duas engrenagens automaticamente o período também é diferente para as duas tempos de voltas serão diferentes para cada uma dessas duas roldanas a velocidade angular e aceleração centrípeta também serão diferentes para as duas engrenagens ou então para as duas roldanas conectadas pela correia queridão fica atento para o seguinte a velocidade linear ou tangencial é obrigatoriamente igual para as duas na hora da prova tenta lembrar disso velocidades iguais raios diferentes acarreta frequências diferentes aquela de menor raio obrigatoriamente mais frequência e aquela de maior raio obrigatoriamente menos frequência a segunda transmissão de MCU que vale a gente lembrar aqui também é a transmissão por eixo que é chamado em algumas literaturas de física por movimentos concêntricos transmissão por eixo é quando tu tem várias engrenagens todas elas conectadas pelo seu centro ao mesmo eixo em comum e movimentos concêntricos é quando tu pega um disco por exemplo marca vários pontos desse disco faz o disco girar todos esses pontos eles estão em relação ao mesmo centro de giro ou então várias pessoas fazendo uma curva todas elas em relação ao mesmo centro por exemplo pessoal num desfile esses desfiles militares ou desfiles escolares quando o pessoal faz uma curva todos em relação a um ponto em comum eu me lembro muito bem eu desfilava quando criança não eu não fui modelo fotográfico eu desfilava pelo colégio queridões se eu ficar aqui com meu braço esticado e eu começar a girar que nem um bobo aqui o que vai acontecer os pontos do meu braço eles vão completar voltas em relação ao mesmo ponto central ou seja em relação a um eixo que passa bem pelo meu centro esses dois pontos a minha mão e meu cotovelo fecham uma volta juntos se eles fecham uma volta juntos o que há em comum para esses dois pontos? não sei o que tem em comum é o tempo de volta os dois pontos completam voltas no mesmo período para com essa porra aí por incrível que pareça todo o movimento concêntrico ou transmissão por eixo as voltas para qualquer ponto do disco ou das engrenagens que estão conectadas pelo centro serão iguais independente do tamanho tu pode fazer um experimento na tua casa gira que nem um bobo que nem eu acabei de girar aqui e pensa nisso quem é que completa uma volta primeiro? a tua mão ou teu cotovelo? não sei vai ficar só no não sei é óbvio que os dois vão completar voltas juntos esses pontos eles tem raios diferentes esses raios sendo diferentes obrigatoriamente eles vão percorrer ao final de uma volta distâncias diferentes aquele ponto que está mais para dentro menor raio ele percorre uma volta com uma distância menor e o ponto mais de fora quando completar uma volta vai percorrer uma distância maior agora e que fica a questão se eles completam essas voltas no mesmo tempo um com maior distância e outro com menor distância o que tem que haver entre eles para fazer essas voltas no mesmo tempo? bingo é a velocidade a velocidade vai ter que ser maior para aquele que está mais para fora percorrendo uma distância maior afinal ele vai percorrer essa maior distância no mesmo tempo que o outro que percorreu com menor distância então tu fica atento para a comparação que existe entre esses dois tipos de transmissão na transmissão por correia velocidades angulares período e frequências iguais enquanto na transmissão por correia o raio acarreta numa diferença de frequência na transmissão por eixo a diferença de raio acarreta numa diferença de velocidade se não cair no teu Enem uma questão dessa transmissão o Giba vai se depilar no final do ano hã? mentira queridão encerramos aqui então mais uma das nossas aulas para colocar o teu nome no topo do Enem fica atento e faz um resuminho sobre esses dois assuntos que a gente acabou de dizer questãozinha certíssima no Enem e tu vai acertar essa questão e vamos colocar o teu nome lá no topo não te esquece só que mais conteúdo menos mimimi menos iê iê menos pegadinha iê iê blu blu pegadinha no baludo ai iê iê eu não gosto de falar muito sobre transmissão de MCU me emociono porque eu me lembro da infância a mãe obrigava a participar do desfile de colégio 7 de setembro ir pra rua desfilar e aí eu bravo porque uma criança pequenininha gordinha que nem eu um pato coxa colada sofria muito com isso e pior de tudo é que o desfile sempre era temático e por um azar a minha mãe me fantasiava achava aquela coisa mais bonita e sempre no 7 de setembro era um calorão desgraçado e eu sofria com isso por exemplo primeiro ano que eu desfilei o tema do desfile lá da minha escola era a mãe natureza era pra gente se fantasiar com as plantinhas que a gente tinha na casa e ir pro desfile e a minha mãe fascinada por girassol o que que ela fez? me fantasiou de girassol minha mãe pegou então o macacão porque eu como era gordo não conseguia usar calçadinhos não gostava usava macacão e aí então fui de macacão verde blusão dela verde e a minha mãe pegou uma cartolina e botou na minha cara botou um monte de coisa e eu era o girassol eu fui fantasiar de girassol aí então o problema era o seguinte a professora que organizava o desfile ela botava as crianças tudo enfileiradinha lá ó no desfile a gente tinha que ir demandada e eu sempre me sobressaia em comparação aos meus amiguinhos lá meus coleguinhas né porque eu sempre era o maior afinal eu era o gordinho da turma né e aí o que que aconteceu todo 7 de setembro era aquele calorão e eu tinha que ir lá desfilar fantasiado e sofrer junto com os meus coleguinhas por um azar do destino um ano a minha avó me deu de presente um pelepato pra que? não sei Santa Maria aqui onde a gente mora não tem rio não tem lago não tem nada não tem praia e eu ganho o pedepato pra que que serviu o pedepato? casualmente naquele ano a o desfile do colégio foi temático sobre os bichinhos da nossa casa e aí minha mãe então aproveitou pegou aquele pedepato me fantasiou de pato e me mandou pro desfile aí o problema o problema todo é o seguinte eu de pato e era igual porque era redondo igualzinho a um pato com meus colegas aqui desfilando olha o problema quando chegou na hora de fazer a curva aqui na esquina o que que aconteceu? todo mundo de mão dada eu me sobressaindo lá a professora mandou que nós aqui ó fizéssemos a curva da seguinte maneira esse só dobrava pra cá o segundo dobrava um pouquinho o terceiro dobrava um pouco mais o quarto dava uma corrida todo mundo tinha que andar junto não podia ficar ninguém pra trás porque a tia ficava nos olhando de cara feia ficava ali olhando se a gente tava desfilando bonito e eu pra não ficar pra trás tinha que sair correndo que nem uma igua chucra pra acompanhar todo mundo agora imagina uma criança pequenininha gordinha coxa colada correndo que nem uma igua chucra eliminava o desfile toda a sábio e literalmente um cara de pato que?